Olá joguistas, tudo bem? Trazindo uma aula rápida, surgiu uma dúvida do grupo de como jogar contra o Orestino jogando de Shikimbisha. Na verdade, existe uma estratégia específica para jogar, uma estrutura específica de jogo contra o Orestino. Inclusive, se você não sabe jogar contra o Orestino, pode usar essa estrutura. Essa estrutura aqui, ó. Mas isso não é Shikimbisha contra o Orestino. Sim, é porque a gente adaptou. A gente estava jogando de Shikimbisha e percebemos que o oponente veio de Orestino e a gente fez a transposição para Mukai Bisha. Como a gente chega nessa estrutura? O que é o Orestino? Estilo Orestino é quando a prata da esquerda do oponente joga a torre estática. Ele vem jogando com a prata da esquerda nessa linha para atacar a casa 8-6 ou 2-4, se ele for sem ter. Com a ajuda do Bispo, sem subir a diagonal do Bispo. Esse peão fica para trás. Quais são as características do Orestino? O castelo do Orestino é muito frágil, é muito fraquinho. Mas o poder de ataque dele é muito alto, porque o jogador de Orestino costuma trazer as duas pratas para o ataque. Então ele tem um poder ofensivo muito alto. Em contraparte, a fraqueza é o castelo. Então, qual é o plano de jogo? O plano de jogo é sobreviver ao comecinho de jogo. Se você conseguir sobreviver ao comecinho de jogo, já está bom. No meio do jogo, se você conseguir fazer o sabaque das peças, a ativação das peças grandes, a chance de você ter um jogo melhor é muito alta, porque a diferença de castelos vai aparecer. Porque o castelo dele vai ser mais frágil que o castelo minou. Quando a gente joga prata aqui em 4-2, Peão 7-6, Peão 5-4, Torre 6-8, a gente mostrando o Chiquem Bicha. Prata 5-3, Peão 6-6, Peão 8-4, trazendo o Peão do Ibicha, da Torre Estática. Prata em 7-8, Peão 8-5, já forçando a gente trazer o Bispo em 7-7, Bispo em 3-1. E aqui pode ser prata em 6-7, pode ser rei em 4-8. Vamos para a prata em 6-7 para fortalecer a cabeça do Bispo, que é muito importante. É um dos alvos do jogo de Urestino, a cabeça do Bispo. Prata de 7-1 para 6-2. E aqui a gente já foi direto para 8-8. A gente pode ir direto para 8-8, mas para a gente garantir a estrutura. Peão 7-4 e rei em 4-8, rei em 4-2, rei em 3-8, rei em 3-2, rei em 2-8. E aqui já vem a prata em 4-6. É importante, nesse timing da prata em 4-6, a gente trazer o ouro para 7-8. E aqui a gente chega naquela estrutura de estudo. Por que o ouro 7-8 defende? Qual é o plano de ataque do Urestino? Subiu o peão em 7-5. Se a gente não sobe esse ouro agora, vem o peão em 7-5, por exemplo. Se a gente terminou. Vem o peão em 7-5. Peão toma peão. Prata toma peão. E peão em 7-6 para defender a cabeça do Bispo. Mas vem o peão em 8-6. Percebe que nesse ponto agora tem 4 peças contra 3, né? Então ele ganha nesse ponto. E aqui a gente não consegue capturar a prata porque nesse ponto fica 2 contra 1. 2 contra 1. Então a gente também perde nesse ponto. Então a ideia é trazer o ouro para proteger essa casa. Então nesse instante em que tem essa formação de ataque. Torre em 8-2, peão em 7-4, prata em 4, Bispo em 3-1 e peão em 8-5. Quando ficar pronto a gente traz o ouro. E agora essa investida, essa iniciação de ataque não funciona. Porque agora a gente coloca o peão. Ele não consegue empurrar o peão, né? Claro, a gente não captura esse peão. Porque senão ele teria muita vantagem agora, né? Ele pode... Agora o jogador de Orestino teria vantagem aqui nesse caso. Aqui a gente fica bem sufocado. Então nesse caso a gente não captura o peão. A gente captura a prata. Percebe que se o peão for capturado aqui em 8-7, a gente consegue capturar tranquilamente. Poderia até capturar com a torre, porque a gente está com a vantagem de peças. A gente poderia jogar forte dessa maneira, se quisesse. Mas jogando com o ouro é uma vitória bem tranquila. É uma vantagem bem tranquila. Então com essa estratégia, com essa estrutura, você não vai perder rápido. Não vai tomar aquela... Aquele... O trator não vai passar por cima da gente. Isso é um dos grandes objetivos da abertura. Não só contra o Orestino, contra todas as aberturas. A gente não pode deixar o oponente fazer um ataque rápido avassalador. Essa é uma forma de segurar o jogo. Essa ideia de trazer a torre para 8-8 também aparece em jogos de contra... Shiken Bish contra Yagura, em que o oponente faz a mesma... A mesma ideia de descer do seu bispo e apoiar a prata para esse ataque. Ou descer o bispo mesmo sem a prata, para ficar 3 contra 2. Certo? Então foi um vídeo rápido, uma lição rapidinha. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado e não seja utilizado em um夫偶, andensem sometimesms e nas streamamas de dentro. Tentamenteеспamento. Então também vamos識-se a momento.